Oi gente, eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Tô aqui no início do vídeo porque hoje é uma coisa diferente Básicamente a gente me faz uma ilha de Lucky Block Só que vai ser troll, sim Básicamente a minha ilha vai estar 100% da sorte E eu vou trollar meu amigo Noi Coloca lá, tipo, tá tudo azar na ilha dele Então, mano, já deixa seu like pra vocês Se vocês querem mais vídeos assim de trollagem Vou trazer com mais participantes Então já vai deixando seu like, zonete, que é importante Lembrem que eu tô fazendo live todos os dias na Stream Crash O link tá aí na descrição Vai lá e segue lá na Stream Crash Baixo o aplicativo pra vocês não perder nenhuma live lá, ok? E é nóis, pessoal Então já vai deixando seu like e eu vou fazer o que, mano? Eu vou colocar o Lucky Block 100% aqui na minha ilha Eu vou pegar 100% 80% Olha que dá sorte aqui, olha só Tudo da minha ilha, mano, aqui tá sendo da sorte Então eu vou colocar tudo aqui E eu quero ver muito like nesse vídeo Porque, mano, vai ser uma troll muito louca E eu quero ver geral, geral, deixando like, vejou? Então vai se inscrevendo aí no canal Ativa o sininho E vamos lá, segue na minha edição, se a gente tá tudo na descrição E eu vou colocar tudo aqui E quando eu não entrar Eu vou começar com o início tudo normal Pra ele não desconfiar E é nóis, fechou? Oi, gente, eu sou o Josh E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Uma nova série que é a Ilha de Lucky Block E eu tô aqui com o Noin E aí, galera, beleza com vocês? Por que falar o Noin? Nossa, cara Depois de 10 mil anos o cara voltou a aparecer aqui no canal Mano, onde você tava, velho? Onde você tá? Só no Haiti, mano Sei lá, na África É, pô, tava na expedição aí Ah, isso aí Boa Galera, queria abrir pra você deixar seu like que é muito importante Comerrem seus amigos E não, basicamente a gente vai abrir Lucky Block por aqui E vai ter o Totem pra gente poder quebrar aí o Totem inimigo, fechou? Oi, Jotinha, tá ligado, né? Ah, o quê, mano? O quê, o quê? Fala aí Ah, tá bom Então vai aí Já comecei Ai Jotinha tava com saudade, gente, de perder Ah, tava com saudade de perder Pode começar, Jai? Não, mano Fica olhando aí, tá? Joguei meu ruim Que eu vi aqui Boa Caso não, né, não sei lá E ó, vai aí Já tá abrindo aí Tá com sorte, cara Aí, como é que tá? Não Vem uns bicho aqui Caralho, Júlio Aí, dá dificuldade Dá dificuldade É, né, beleza, pô Não, quando você pedir, tá ligado Eu já vou avisando que eu já não vou deixar dificuldade pra vocês também, não E é? Beleza, então, pô É, já já vou falar a tru da tru aqui A tru da tru da tru da tru, meu Boa E aí, ó Não, eu tô com os lobos aqui muito louco, filho Cê não tem noção Tô louco Ah, parceiro Que foi? Espadinha aqui, chute Nossa, o cara tá, tá como? Tá bolado, hein? Tô, fi Peraí Tá boladão, né, mano Cê é louco Vem uma Dilma Rousseff aqui, aí Que que tem a ver, Dalião? É diamante, cara Meu Deus do céu Pô, galera, namorado aí E você vira aqui Ai, que que é Nutella Já tem o Nutella, claro Ai Ai, respeita, mano Respeita a minha terra, tá ligado Quando eu comecei com o Minecraft Cê não existia, não, mano E é? Era Cê nunca existiu Ah, uma coisa que eu esqueci Pelo criativo aí No Gimbo de 1 Aí Madeira, pô É cê fazer os itens, tá ligado Ah, verdade Madeira Madeira, uou Moody Moody Moody, não, não, não Daqui, por lá Dois stories É, mano Ó, sai entre três stories Quatro, fi Cê viu É, mano É, mano Ó Depum, de década Você tá vindo diamante Pô, caraca Já tô fazendo os itens, fi É É, mano Beleza, então Vem cá, Luck Villager Vem cá, Luck Villager Aí quando eu vi Luck Villager Nem é, dá sorte Nem é, não Tá bom Mano, eu tô com muita sorte Ai, ai Mais 24, deixa só Rapaz, não se suicida não, por favor, tá Cê não precisa jogar o joguinho da Baleia Azul Quem é, mano? Baleia Azul, mano Não fala essas paradas não, mano Não fala essas paradas aqui no meu vídeo, não Não, mano Por favor, obrigado Ninguém merece escutar essas merda aqui no seu... Que cê fala não, tá ligado? Eu vi umas diamantes já tem, na moral Ô, na moral Queria ter essas galinhas Que dropa diamantes É, né, mano? Esse cara tá... O cara tá pegando uma sorte incrível, ó Entendi, eu tô... Mano, eu tô com diamantes pra vender aqui, cê quer? Não, pô, mas assim, né? Só que eu tô com... Tá vindo uns bagulho... É a vida, pô... É porque as coisas são assim mesmo, cê quer? São as coisas da vida, né, mano? É? Ai, TNT! É boa, né? É... Nossa! Eu tô com muita sorte Ah, não, mano! Eu fiz dois capacetes, cara Não, isso aí é o tal do melhor jogador do mundo Tá ligado? Depois eu que sou, não Não, você não consegue mais fazer os índios no Minecraft Não, depois eu sou o noob daqui, né? Não, na real Fala a verdade aí Meu Deus do céu O cara, né? Ó isso Eu tô com muita sorte Ah, mano, eu tô com muita sorte Ajeito do viúro Ajeito do barra no endcraft Ai, mano Nem dá pra dar contra o quê aqui Contra o quê, mano? Ah, mas eu spawn point bugou, tá? Joguei que tá game mode, mano Aqui Cadê a minha ilha? Ô, Jotinha Sinceramente, assim Ah Foi mal parceiro, mas assim Tu vai perder, cara Ah, então eu tô toda na tua ilha Pera Tchau Tchau, 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 tchau E por que tu tá voando? Porque meu spawn point bugou, põe Ah, tá Meu spawn point bugou Não, filho, já Ah, meu filho já morreu Ele se matou, na verdade Não morreu Ah, mano, parabéns, mano Deixa eu dar spawn point aqui Dá atacar não Dá atacar não Dá atacar tá roubando Não vou atacar ninguém Quem rouba aqui é tudo Ah, você falou que eu sou ladrão, mano Ao vivo assim, mano É, é Falando em ao vivo, gente Tô fazendo oi na Steam Crash Vamo lá, tá assistindo a nós Todos os dias Live em zona lá Mais de três anos de live, mano Aprenda a fazer marketing com o Jotinha, tá? De nada, tá ligado? Sai, Creeper Mano, cadê meu Minecraft in Table que eu fiz aqui? Mó humilde, tá ligado? Mó na humildade, eu fiz a Minecraft in Table e ela sonha Eu nem queria, eu nem queria Eu tô tanto, não é Você não queria o que, mano? Me fala, fala não Fala tudo da tudo Mano, mas fala aí, na real Onde é que você tava, mano? A galera tava com saudade de vocês Pelo menos eu acho Eu tava trancado em um quarto escuro Sem expectativa de vida Morto Em coma, tá ligado? Já tinha, tu tem uma maçã pra mim? Dá aí Não, mano Eu não tenho nada, mano Nada, tá ligado? Nada, 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 meu Eu tô cheio de Creeper aqui, cara Esses caras aqui são, tipo, muito zoeiros Não, mano Mas existe a dificulte aí Se você quiser, sabe, né? Você consegue, né? Não, Jotinha Eu tenho que encarar desafios Aham Desafios, né? Desafios do mano, não, hein? Caraca Oh, eu tinha pegado no Enchantment Table, velho Cadê ela? É, pra que isso que é o Enchantment Table? Pra encantar Os itens Ganhar do Jotinha Legal, mano Jotinha, dá dificulte, pelo amor de Deus Eu não, velho Dá dificulte, lembra? Quando você pediu Só vou dar dificulte que eu morri, mano, agora Ah, mano Na moral Tá ligado Seu totem já Já quebrei aí, né? Tudo Praticamente Mentir Tudo não Mas Mas você tá nervoso, mano? Eu nem vim, não É porque eu nem vim Com coisa Ah, caramba Nossa, aqui é bugado Ai, caramba Sai, Jotinha Mano, que espalhinha chata Você pegou Foi aqui Você teve a sorte de pegar isso ainda Foi Ah, deixa eu tomar isso aqui Deixa eu ver se isso ajuda Aham E é, né, Jotinha? Aham Ah, perdeu um Lucky Poll, acham Boa Cara, bobo, hein? Ai, caramba, nunca conseguiu Vai pular E aí, Jotinha Tu falasse o que de mim agora? O que? Falei nada, mano Tu puf e tu faz isso, cara? Não, mas eu errei Enderpeel É diferente, tá ligado? A distância que eu tô pra vocês Já percebeu? Mas você tem Enderpeel Você percebeu? Uhum Oxi Coitado Toma Toma aqui Vai, voa Não Que? Filho da mãe Ih Já toma Caramba, véi Na moral Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Jotinha Ah, Jotinha Tem um bagulho aqui Agora que eu vim ver Eu o que, mano? Ah, agora que eu vim ver Que você tem um bagulho aqui Ih, Jotinha Você vai querer quebrar minha ilha, mano? Ué Você vai vir assim mesmo Sério Você tá ligando Uma ponta e a outra Você tá ligando Uma ponta e a outra Você percebeu? Percebi É, pega a minha vara aí, mano Ó Me dá essa flecha, mano Ai, eu caí Me dá uma flecha Dessa dali, mano Na moral É tudo que eu preciso Com uma dessa dali Eu ganho o jogo Já vi que você tem Infinity Já vi que eu tô Infinity, mano Ó O menino tá vindo brabo Brabo demais Você não pensa, né? Você não pensa, né? Mano, sai da minha ilha Você sabe Daí vai sair da ilha, né? Não Não Jotinha, você vai ver agora Com a fúria Do GT Click Do GT Click Eu acho legal Caraca, o cara Tem que expedir Não expedir não Tem uns drogão, mano Respeita eles, tá ligado? Que eles é da vibe É porque você é gado demais Entendeu? Você também, mano E não é gato É gado mesmo Ah, mano Sai, velho Hora de trechar Vai abrir o lookblock Oi, lookblock Boa Eu queria No lookblock lindo Vem mesmo Vem, mano Cara chato, hein, mano Cê é louco Oi, Jesus Acabou minha espada Acabou A espada dele E agora ele tá como? Sem espada Agora eu tô com a picareta, cara Assim Eu vou ter que combar na picareta, cara Vai ter esse joguinho Esse Jotinho ainda tá tramando alguma coisa Chega Vem Vem Oh, quebrou a mesa mesmo Eu ouvi Ai, Jesus Ai Não, não me mata Não, não, não Ah, mano Eu pude vila aqui Poxa, velho Nice Jotinho Nossa, mano Nossa, velho Jú Tô triste, mano Agora Tô na moralzinha Ah, não Ele pegou ela Não, meu Deus, cara Sério, isso O que, mano? Ah, não Jotinho Sério O que, mano? Vem pra sua ilha aqui, ó Rapidão Vem ver como tá tua ilha aqui já Praticamente GG Que GG Que GG, o que? Olha pra tua ilha Você não pegou ela que puxa Nossa Mano, qual a chance, mano? Sabe por que qual a chance na real, hein, mano? Por quê? Qual a chance de tua ilha ter vindo uma das melhores daqui poxa do jogo Se tua ilha tava toda... Eu ainda tenho uma aqui Não, nada Eu tenho uma aqui O tua ilha tava toda do azar, tu tá ligado, né? Ué Você foi trollado, otário Se ele tá todo no like, um pouco do azar, ó Cheio de lava, cheio de bagulho É por causa disso Mas eu ainda vi com isso aqui, ó Mano, você teve Ah, você devia com essa Isso aqui é Fire Aspects, sua, Jamanta Não, mas é porque eu já usei ela Poxa Mas eu vi com, ó Isso aí é Isso aí é sorte aleatório Porque, tipo, nem tudo tá sempre Estreado zero por cento aqui Cara Eu já tinha Você não tá entendendo Foi o jogo que gosta de mim Ah, é Ah, é Tá bom, mano Mas você sabe, né? Que o jogo não gosta de você Mas eu tenho o prazer de colocar E tem pra infernizar a sua vida, mano Tá ligado? Pra infernizar Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Básico, não deu muito sorte A trollagem aqui Porque o cara ainda tem Mão sorte, mano Meu Deus Eu peguei de rede Quando eu fico Eu peguei de rede Eu tenho que ir pra onde já era Não é, mano Agora que eu peguei Eu caí no chão Depois e morri Depois, é Mas, gente Se vocês querem mais De dizer assim Deixa o seu like aí Comenta Fecha o que é nóis Comenta mais trollagem Que eu não posso fazer aqui Com outras pessoas Ou quem sabe qual é Aquele certo ser humano Além, né? Então, é muito obrigado A todos vocês A gente viu Aquele abraço Eu falo e fui